Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 série, ou filme, ou anime, que seja, que tem no Prime, né, que tem na Amazon Prime. Dá pra transmitir, não tem problema de copyright, só que você tem que ter Prime e a pessoa que tá transmitindo também, dá até pra gente marcar umas sessõezinhas aí de alguma coisa bacana pra fazer, beleza? É isso aí. Sessão em grupo, isso, valeu, Rafael. Sessão em grupo, é isso aí mesmo. Beleza? É isso. Além de você ter os benefícios do canal, que você tem vantagens no Discord, tá? Lá no Discord você faz parte. Se você não faz parte, faça parte dos grupos do Discord. Você ganha acesso à sala secreta, onde você pode indicar dois jogos pra roleta e um jogo pra indicação normal, que vai direto pra lista, tá? Além, sem gastar os pontos aqui do canal. Isso só de você ser sub. Você ganha cinco vezes mais pontos sendo sub. Tem vantagem nos minigames, né? E mais algumas vantagens que futuramente vai vir aí. Vou dar spoiler agora, beleza? Deixa vocês na vontade. GG? Bora lá, bora fazer nossa roletinha. Ó, hoje eu vou fazer duas roletas no início, que teve um sub. Um sub no finalzinho da live do canal do César, tá? O canal do César deu sub ontem, no finalzinho da live. Então, vou fazer duas roletinhas. A senhora do Zatarim mandou oi. Oi, dona Zatarim. Dona Isabela. Inclusive, dona Zatarim, ela se prepara. Quando sair a atualização 1.5 do Stardew Valley, né? Vai jogar, hein? 250. 250. Aliás, eu tô querendo fazer um save novo naquela fazenda que tem monstro lá. Ó, 250, mais alguma coisa, vezes dois. Já tá, vezes dois. Bixi, deixa eu ver o negócio agora, hein? 72 horas de night, já pensou? É, tô 250 com 250. Como a primeira roleta é em dobro, são milzinho. Ó, milzinho bonito aí. Então, mil Durago in Scales. Que você usa pra votar aí nos joguinhos. No caso, agora tá tendo a votação do próximo Final Fantasy. Né? Tão dezenas más línguas aí que o Final Fantasy 6 já tá garantido. Não sei. Não sei. Não sei. Posso dizer nada. Ainda não... Esse dia eu não fiz a contagem. Posso dizer nada. Beleza? Ah, e também tem outra coisa. Quem é sub do canal, tá? É que eu ainda não arrumei um jeito de vocês fazerem isso mais fácil. Mas quem é sub do canal, pode escolher um jogo no RA, tá? Lá no Retro Activities. Se você não conhece o Retro Activities, só você mandar a exclamação RA aí no chat. Vai cair no meu perfil, mas você aí vai na aba de jogos e escolhe lá. Você pode escolher um jogo do RA pra eu jogar e fazer uns Activities, tá? Eu não vou falar que eu vou platinar, porque Retro Activities é Retro Activities, né? Mas eu jogo e tento pegar o máximo de Activities e zerar o jogo. Tento. Tento. Né? E o cara vem, sei lá, com Battletoads. Não vou zerar. Tem que ser realista. Não vou zerar. Né? Deixa eu tirar a música aqui. E aqui. Dá o feedback pra mim do áudio. Tá? O que que é core? O que que é core? Não sei o que é core. Ah, hard. Ah. O... O... O X4, eu tô... Acho que eu tô fazendo um dos Activities mais difícil, que é você zerar o jogo nu. Ele é difícil porque depende um pouco do RNG no último boss. É... Depois tem um que tem que passar um trecho de uma fase no damage, que eu acho que é um dos mais difíceis. E depois os outros Activities é mais de boa. O do X4 eu tô quase platinando ele. Tá? Do X4 eu tô quase platinando ele. Mas aí no caso, lá no RA, você pode escolher de PS1, de Saturn, de Nintendinho, de Super Nintendo, de Mega Drive. Só Master System que não, tá? Evita Master System. Que Master System é... Ou aqueles videogames muito estropiado lá, sei lá, PC Engine, whatever, X... Essas coisas muito estropiadas, evita. Evita. Não é que eu não faço. Evita, tá? Porque a chance de dar ruim é grande. Beleza? Bora lá. Ah, eu achei o Ninja. Achei o Ninja. Vou aproveitar. Eu não salvei. Eu achei o Ninja. Esse aqui mesmo ficou pouca coisinha. O Aleph falou pra mim, contou o ativante de eu ter zerado o jogo. Mas eu não zerei. Então eu vou tentar fazer sem perder ninguém na última batalha. Que tem um ativante pra isso. O Ninja é bobo. Você tá impromptu ainda, ô Zatarin? Se você tiver impromptu... Procura na parede de uma casa... Procura na parede de uma casa um papelzinho. Que aí você vai conseguir o Samurai. Ó, eu tô no capítulo 8. O Samurai. Pra mim ficou faltando o Samurai, a Topeira. Samurai, Topeira e o Ninja. O Ninja eu achei aqui na cidade. O Samurai é impromptu, então não dá pra mim pegar mais. E a Topeira é lá... Lá no começo. Acho que é capítulo 3. Não tenho certeza. Mas é uma cidade lá do capítulo 3. Você vai entrar assim, tipo... Numa igreja e ela vai aparecer em cima aí. Aí você tem que passar por dentro de uma parede pra pegar... Eu fui dar uma olhada os charles que eu tinha deixado pra trás. Aí é por isso que eu achei. O Ninja tá aqui, ó. Cadê? Você vem aqui, ó. Esse arbusto que tem uma florzinha. Aí você clica. Eu sou um Ninja. Meu nome é Hanson. E você é Naito, não é? Você certamente não é uma pessoa comum. Detectou minha técnica. Mokuton. Você deve me levar à batalha também. Vou ficar esperando no quartel. Pronto. Não vi ainda o Ikitonsen. Eu não fiz nada, Jim. Eu não fiz nada. Eu terminei a live e fui fazer as coisas que eu tinha que fazer. E depois eu dormi. E acordei agora às 6 horas porque eu apareci na live do Alpha. Mas depois eu vou ver. E depois eu vou fazer as coisas que eu tinha que fazer. É, só eles que equipam, mano. Não tem jeito, não. Aí, ó. O Hanson. Detalhe que ele vem com a arma que eu tô com o outro carinha lá, né? Antidoto. Eu não entendo esse negócio de coisa especial. Nunca tem nada, velho. Vou acertar uns anéis aqui Anel do Mal Tem esses efeitos de amaldiçoado Que eu não sei o que faz Vamos ver se dá Peque Páscoa Ó, o cara tá sob efeito de maldição Vamos ver Eu vou com o cara amaldiçoado mesmo Aumenta o ataque Eu vou aumentar o ataque do meu lobo Porque tá me faltando dano só Tá ligado? Tchau 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 Ah, é isso que faz? Ah, mas aumentou o dano Aumentou o dano Parece que toma dano Então, mas tomar dano por tomar dano Eu tomo também Ó Tomar no dano? Eu tô tomando já Não, não dá Se é pra tirar Você tem que ir no padre Aí o padre Ele tira a maldição E... Ele tira a maldição Aí automaticamente Desequipa o item Não dá pra tirar Não dá pra trocar Vou colocar um guardubleu aqui Nem sei se o ninja é bom, tá? Eu só achei ele E ficou Na verdade Dá pra tirar Mais uma pessoa Ele tá level alto Nossa, o Vankar Ficou level 9 A próxima jogatina Eu preciso upar o Vankar Pra mudar ele de classe E... A Cris Foi quem ficou faltando Upar Pena que o Adan é fraco Depois eu preciso ver certinho Eu vou pegar um guia Pra ver certinho Deve ter algum esquema De up De personagem Pra ficar bom Deve ter Que deve ter algum esquema Tipo up E o personagem Tá tal level Depois você muda de classe Vou colocar no lugar dela Aqui Então Mas acho que tem que upar eles Atarim Entendeu? Ele O robô Eu acho que tem que upar eles E eles devem aprender Alguma habilidade E aí depois você troca Porque ele já vem pronto Pra trocar Ah não Deixa eu pegar outro Nossa O meu robô é horrível Ele não dá dano Já conseguiu equipar Alguma arma nele? O meu não dá dano Eu vou levar esse cara aqui Não, não Roubou Roubou mesmo Esse aqui ó O Adam Cadê? Cadê o Adam? Ah, ele não tá aqui Ele tá aqui Aqui ó E ele vem mó quebrado Aí você upa ele Ele fica assim Bonitinho Mas Não rolou muito Não É, você não pegou ainda Tem ele Tem o clérigo E a Tem o clérigo E a E a maga Maga de rai Aí que bom É, então O meu ficou Domingo E a Anri Também Um tempão Depois eu tirei A Anri E coloquei Essa maga Ela é boa Porque ela tem A magia de rai Mas Eu acho que tem Que upar ela Também Porque ela já Vem prontinha Pra você trocar Ela de classe Vamos lá Vamos ver O que vai dar É, mas a Anri É a última Que ela aprende A minha Nem aprendeu Ainda Eu preciso ver Depois o negócio Dos baús Eu preciso ver Os baús Secretos Pra pegar Depois Vamos lá Olha o ninja Olha o ninja Tem magia Mudo Sono E morte E aí Greg Será que hoje Vai Greg Será que hoje Não consegue Pegue É, seria silencio. É que como essa ROM que eu estou usando está traduzida, né? Deu zero. Ah, acho que é efeito de maldição, né? Tá, peraí então. Deixa eu ver o que é esse aqui, cara. Cura. Domo. Não sei o que é Domo. Aura. Aura é bom. E remove. Aura é bom. Ah, é para domar o bicho? Hum. Ah, sério? Achei que ia matar. Aura é bom. Aura é bom. Aura é bom. Aura é bom. Dano físico, meus caras estão de boa. Agora dano mágico. Dano mágico é 20 cada vez. É assim mesmo que é. Nossa, a aura custa 7. E pega em área. Ah não, mas a aura é cura, não é? Acho que a aura é cura. Estou confundindo a aura com outra coisa, acho. Não, Domu vai para... Acho que é proteção. Domu deve ser proteção. Dano todo do Kyojin, não entendi. Que toma da magia? Não sei, deve ser. Porque eu não vi nada que toma... Que reduz dano mágico, tá ligado? Que quando o Kyojin passa de level, ele ganha estamina, ganha ataque e agilidade. Só. Não tem resistência mágica, nem nada do tipo. Vamos ver o ninja atacar. Óbvio, então. Bom. É, mas é porque o carinha está com um buff. Com um buff ele fica bem mais forte mesmo. E aí, vamos lá. Não sei se você não sabe quantas vezes eu repeti algumas lutas aí, Will. Teve umas lutas aí que eu acho que eu fiz umas 4, 5 vezes a luta. Porque vira e mexe tomava um game over. Mas com certeza deve ter, tipo assim, nos baús secretos, principalmente que eu deixei, deve ter alguma arma, algum acessório que deva proteger, tá ligado? Sim, no game over você só perde dinheiro. Você só perde dinheiro, você não perde o progresso. Nesse ponto o jogo é bem amigável até. Ou seja, é tentativa e erro, tá ligado? Olha lá. Matou. Matou. Não, o jogo dizendo que você não vai, porque ontem, ontem o boss final me zoou. O boss final me zoou bonito. Ele usou um death. Eu mal cheguei na luta, porque logo depois dessa luta já ia o boss final. Eu mal cheguei na luta. Ele usou death no char principal. O char principal morre e acabou. Porra. Aí não, né? Aí não, né? Eu só não tentei de novo porque eu tava atrasado. Já não podia demorar. E aí E aí Ah, é isso aqui meu, esse domo, esse domo eu acho que dá proteção mágica. E esses dragãozinhos aqui, essas quimeras, mano, pensa num bicho desgraçado que esquiva. Chega a dar um ódio. Ah, eu queria um Ribbon nesse jogo, viu, Zatarin? Eu queria um Ribbon nesse jogo. Só que agora eu perdi o Ninja, né? Aí eu acho que não vai contar o Ativant. Esse meu anão aqui ficou foda, velho. Não, esse cara aqui é foda, velho. Esse cara ficou muito bravo. Tatu não fica, não. Tatu não fica, não. O meu ficou uma bosta, velho. Tem 15 de HP. Tem 15. Ele toma um dano desse, ele morre na hora. Ele vai ser igual aos outros carinha. Ele é forte contra dano físico. A hora que pegar um dano mágico nele, ele vai evaporar. Então, o meu ficou com 15. Por quê? Não sei. Nossa, eu deixei um bicho pra trás. Nem vi que eu deixei um bicho pra trás. Errou. Aliás, zero de dano, né? Desceram de dano desse efeito da maldição. Eu vou ter que resetar essa batalha. Tô só pegando uma XP. Mas esse carinha que é a bazuca é muito foda, né? Esse carinha que é a bazuca é muito foda. O que é a bazuca é muito foda? Olha o Edu chegando na raid. Olha o Edu! Olha o Edu pela raid. Aqui quando tem raid, todo mundo no chat ganha mil pontinhos. Estamos aqui no ultimo boss do Shining Force. Se o boss não me trollar, nós era. Se o boss não me trollar, olé, olé, olá. O que? Eu chego lá. Ah, sacanagem. Não tem... O ruim de mago nesse jogo. O ruim de mago nesse jogo é que acabou o MP e não faz mais nada. Não tem item para recuperar MP. Então, acabou o MP, não faz mais nada. Boa. Ai, jovem. O boss tá me trollando. Que, que, que. Ai, minha barriguinha. Ai, meu Deus. Eu só queria um sanduíche de presunto. Que eu tô com um pouco da fome. Que, que, que. Vocês não prestam, velho. Vocês não prestam. Cadê? Eu vou testar aqui. Tomo. Taca nele. Que o, 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 o carinha ali é capaz de tacar magia. Se realmente funcionar, eu, eu vou, eu vou dar, eu vou dar esse buff no, no principal. Ah, não tacou. Deixa eu matar isso aqui, vai. Ah, acerta. Esse carinha pega de longe, velho. Toma. Olha lá, não dá pra dar. Com um gelo nele, velho. Qual é? Ué. Tá bom. Quer atacar? Ai, eu erro. Acabou o buff. Não quer atacar? Ai, eu erro. Vai lá, campeão. Acorda, campeão. Boa. Mais um, mais um. Aí. É segunda. Cadê? A roleta do Mr. Egg? Não estava tendo nem live. Não estava tendo nem live. Quanto mais a roleta do Mr. Egg. Mas quando as coisas normalizarem, a gente volta. Mas está rolando votação para o próximo Final Fantasy. O próximo jogo já está definido. Vai ser o Trial of Cold Steel. Depois, o próximo Final Fantasy também já está na votação. Aí, quando voltar, GG. Vamo o Trial of Ask and Dr. Egg. Até mais. Claro. Vamos. Vamos. É, a gente aproveita e vem a Season 2 da roleta, é verdade. Tá, você fica aqui por enquanto. Você vai vindo pra cá. E você vai vindo pra cá. Cadê o domingo? Domingo! Cadê o domingo? Ah, eu passei, parabéns. Errou! É o Monk que está parecendo o Chaves, né? Ai, Chaves! Não, o melhor é esse lobo, velho. Esse lobo é ridiculamente ridículo. Nossa! Não, o melhor é esse lobo. Durei esse dano. Não, o melhor é esse lobo. 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 Olha só, até o Scarpa ressuscitou hoje, e aí Scarpa, boa noite. Mano, tem uns danos que... tem uns danos que só tipo aceita, tá ligado? Aceita que vai doer mesmo e pronto. Level 30. Lá vem. Lá vem. Tá, deixa eu usar um item aqui. É o único. É filho único. Então... Lá vem. 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 Nossa, Krito 87. Lindo! Lindo! Isso é bonito. Nem que eu faça com tu. Por que tu não tem? Nada. Pior que dano mágico nele é uma desgraça. Não pega quase. Só porque eu falei. Só porque eu falei. Quase não dá dano mágico. Aí ele vai lá e fala. É docinho, porra. Toma sim, porra. Tanca aí, meu filho. Fica, as caveiras são infinitas. Você tem que matar ele logo. As caveiras são infinitas e elas gostam de correr em cima do... Do char principal. Pra ajudar. Se ela der ataque físico com machado, a maioria dos meus char tanca. Agora, se ela bater com aquela metralhadorinha, é muito dano. Ae, boa, critô. Dá mais um, mais um, mais um. Tem que matar ele. Ae. Vai, tá. Tem que ir lá. Tchau, tchau. Não sei se está acabando o efeito, mas já vou dar mais um ali. Garantir. E torcer, né? Boa! Aí, dois ataques. Calpou. Olha, na porrada eu arranca um. Na porrada eu tanco. Acho que vai morrer. Não, aguento. Nossa, ela está viva ainda. Você está viva, minha filha. O que não vai fazer com você? Um sete. O que não vai fazer com você? O que não vai fazer com você? Vamos lá. Vamos lá. Onde vai fazer com você? Nossa, gritou 11. Gritou 11, tá bom. Dá um passinho pra cá. Tentar manter esse cara vivo, que ele dá um dano bom até. Olha pra você, tá tenso. Aí, uma foi. Gritou 60. Uma foi. E aí, uma foi. Aguenta aí, Anão. Aguenta aí. Morre, não. Duas. Ontem eu matei as duas do lado. Faltou um golpe pra matar essa do meio. Ela me matou. Ela tem MP ainda. Última magia. É, o cajado amaldiçoado compensou. Eu tomo dano, mas eu tô dando muito mais dano de... Muito mais dano de... De magia. Eu podia critar agora, né? Falou! E aí, Gus! E aí, Gus! Bora aí, Té! Não tem MP. Tem item. Tem item? Não. Grita! 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 Gritou! Grita! 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 Bate no! Eu sou o senhor das trevas Derrotado Por nunca Nunca serei derrotado novamente Os fermentos serão curados Recobrirei o mundo com trevas infinitas O cara não sabe perder Ele é imortal Mesmo sendo derrotado ele se recupera imediatamente E agora? Contudo, ele foi vencido e aprisionado pelos antigos Tem de haver uma maneira Dragão negro Senhor das trevas O que pode selar o mal? É isso Anti-caos Fique longe, pobre mortal Não ouse se aproximar Perfure o crânio dele com o anti-caos Nós estamos agora Mas que crânio? Só tem um... 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 Um omelete ali Ops Acho que doeu Gritou? Se ele gritou, doeu O castelo ancestral Está em colapso Parece que vai afundar Rápido, saiam já Mas o Knight não consegue se mover Seu corpo está inerte Oh não E agora? O que houve Knight, hein? Suas mãos estão presas? Anticaos? Tente soltá-las Rápido Tente de novo Com mais força É lógico, tem que fazer mais força para soltar a espada Você tem que falar Tente com vontade Fuja Aliás, fuga Ele usou a magia, né? Ganhei um ativante Não sei pelo que, mas ganhei Ele usou a magia em todo mundo Mas ele ficou lá O poder anticaos Pode ter anulado o feitiço Parece que ele ficou sozinho no castelo Isso é ridículo Se for verdade Então o castelo ancestral e o Knight estão Não Não pode ser verdade Quem vai ser o pai do meu potrinho agora? Lou e Nova Diga alguma coisa Alguma coisa boa Ele vai ficar bem, não vai? Vai Acho que vai Embaixo da água Vai Afundou? O castelo afundou? Eu não quero mais olhar Eu falo que esse menino é o Tom Esse menino é o Tom Desde o começo do jogo Falei, é a cara do Tom Ele vai sair dessa Vamos voltar Devemos começar a viagem De retorno A Guardiana Tá vendo? Você disse que Dark Souls O protagonista morre no final? Não Shining Force O cara já morre no final também E assim o legado dos deuses Apareceu em meio às Algas marinhas Ó Com o mundo salvo da destruição Os guerreiros do Exército da Luz Iniciaram a jornada de volta Para suas respectivas casas Sob a liderança de Mai Guardiana foi reconstruída E Anri Acendeu ao trono E ninguém soube ao certo paradeiro Do knight Esse knight Acredita-se que ele submergiu ao fundo do mar Junto com o dragão negro E assim Termina a história Obrigado pela atenção Ok Pelo que eu entendi A profecia Não se cumpriu Graças aos poderes do knight E você? O que achou? Posso falar mesmo? Não, é uma criança Não vou falar Então até logo Eu ficarei contente Se você voltar outra hora É isso Ah tá Agora sim GG 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 Bonito Oh, eu nem tomei pilão hoje, né? Esqueci até de tomar o pilãozinho hoje Saúde É O knight deixou a vida de aventuras E foi streamar Se é só passar os créditos Daí eu libero o áudio Olha os arqueiros Mano, esses arqueiros são muito ruins Olha o robôzinho Esse tatu é maneiro Mas deve ter algum esquema Para ele ficar bom Eu acho que você tem que upar Eu acho que o segredo desse jogo É que você upar bastante Os carinha na primeira forma Depois Você muda Porque Na segunda forma Não sei Não é todo carinha Não é todo personagem Fica bom, não Olha o lobo Mano, esse lobo é muito foda Esse lobo é muito foda Desde a hora que ele entra no seu grupo Ele já chega gritando Aí depois desse Eu vou ver se eu pego Shine in the darkness E pela ordem de lançamento É o Shine in Force Shine in the darkness Aí são dois De Game Boy Color Mas o de Game Boy Color Eu vou jogar o remake dele Que tem para a SEGA CD E depois é o Shine in Force 2 O Shine in the darkness É aquele estilo Igual o Phantasy Star De Dungeon Tá ligado? Dungeon em primeira pessoa Não sei se vai ser bom Mas a gente experimenta Joguinho bonito Eu curti também Inclusive eu conheci esse jogo Porque eu comprei um Shine Alguma coisa na Steam O Shine in Resonance Na Steam Mas eu só fui descobrir Que tinha ligação Quando o Edu O Nerd vai do Nerd Indicou ele Depois de vencer O Dragon Challenge Ele venceu o Dragon Challenge Acho que foi no mês de janeiro Janeiro ou fevereiro Não lembro E aí ele indicou O Shine in Force Para eu jogar E é curtinho também Oito capítulos curtinho Ei Há quanto tempo Não vejo um viajante por aqui? Vejo um viajante por aqui? É Nessa Remota Terra Uau Que estranho Você está usando uma armadura completa? É um robô Não senhor Esse é o meu corpo Viu? Hum? Bem Eu estou indo de volta para casa Qual o seu destino? Nenhum em particular A procura de algum lugar Receptivo Hora a hora Que tal aqui? Estamos mesmo precisando De ajuda Nesses campos É época de colheita Sabe? Adam Parece uma boa Não? Vamos aceitar a oferta Ao menos por um tempo Adam é o robô Tá? Para quem está chegando agora Adam é o nome do robô O principal chama Max Ou no caso Naito Porque eu coloquei o meu nome A propósito Eu não ouvi o seu nome É João Do caminhão Não, espera Eu? Você pode me chamar de Fim Quer ver? Olha lá Sabia Você pode me chamar de Jurobebas Acabou? É, Sr. Andy Sr. D. Andy Acabou? Acho que acabou Deixa eu aproveitar Deixa eu ver o negócio aqui No R.A. Ele tem 70 ativos Eu fiz 61 Faltou 1 2 3 4 5 5 capítulos Eu não peguei Todos os tesouros Porque tem tesouro Invisível Secreto Faltou pegar o samurai Musashi Que eu descobri Só agora Daí eu já até falei Para usar o tarim Faltou O pá A Cris Para mudar de classe E faltou pegar O Jogurt Que é um Anãozinho É uma topeira Na verdade É um hamster Sei lá E fica em outra parte E o pá Um carinha Também que eu já tinha Mas eu não consegui Fazer ele trocar de classe E para trocar de classe Tem que pegar Level 10 Ou seja É só jogar mais uma vez Que platina o joguinho É bem de boa Até de platinar ele No RA Não tem aqueles Activities absurdo É mais Activities de exploração Nossa Olha o Chrono Cross O Chrono Cross Tem 138 Activities 138 Eu vou pegar o Chrono Cross Qualquer hora Para jogar Beleza É isso aí Obrigado a todos Muito obrigado Podem Para os caras Tomar café com leite Certo Tá tudo bom Falando café com leite Agora sim Salute Você 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 Morra Mas não é O último golpe O último golpe O cara apontou a espada Eu nunca vi ele fazer aquele golpe Ele apontou a espada Então Não é 3 atingos por personagem Bom É 3 atingos por personagem Deve Não Deixa eu ver Eu acho que não tem de recrutar Tem Ah não Tem Tem Ah bom Metade desses atingos É só de recrutar o Cher Que tem aqui Fulano Junta O seu grupo Junta o seu grupo Junta o seu grupo Depois eu sei que tem O do último limite De cada um Porque eu já vi aqui O do Van Eu já vi o do Van Que tem o Quando ele aprende O negócio do dinheiro Lá Que quando ele aprende Esse negócio Essa lição do dinheiro Ele pega o último A última habilidade dele Então já são 2 atingos E tem os finais Do 1 Ao 12 Os finais Acho que é o mais chato De fazer Tem aqui Complete todos os eventos Da Viper Manor Eu não sei se Esse aqui vai contar Ele vai ser aquele Que você tem que fazer 3 vezes Fazer cada um Uma rota Da Viper Manor Aí tem de usar As técnicas Técnicas secretas Esse aqui dá trabalho Porque tem um Que você tem que farmar Aqui Acho que é o W Não O Z Z slash Eu acho O Z slash Você tem que conseguir O slash Com a Que é do Chrono Trigger Você tem que conseguir Com a Que a Que a Que a Que a Que transforma E Usar o Glenn E o Surge E ela Transformada Pra fazer O Z slash Beleza Então Bora pro Mega Man X4 Tentar o O O Modo Nudes A gente tenta um pouquinho Depois a gente troca de jogo Beleza Pra quem não sabe As lives do Pilon Agora tá sendo assim A gente começa ali 9, 9 e meia Da noite Vai até as 6 Às vezes 7 da manhã Tá Porque é o horário Que eu tenho que ficar aqui Acordado mesmo Pra ficar cuidando Da minha avó Pra quem não sabe Minha avó quebrou a perna Por isso que eu fico cuidando Dela de madrugada E aí a gente aproveita E faz live Vai jogando Batendo um papo Distrai Eu me distrai Você se distrai A gente se diverte Dá risada E é GG Beleza E aproveita aí O subtember Pra dar um sub No canal Né Ou Seu tweet prime Que a gente tá com a meta De 35 subs Pra liberar o próximo emote 35 subs Bateu a meta Eu faço duas lives De 12 horas Mas como a gente já bateu A outra meta Que era de ter 1500 follows Então Vão ser 4 lives 6 lives de bônus Aí Pra arredondar Beleza Inclusive Eu vou confirmar certinho Mas Esse final de semana Talvez Dia 6 Dia 6 Dia 7 A gente faz A live de 12 horas Beleza Pelo menos uma Tá Mas eu vou confirmar certinho E vou ver certinho Tá Que aí eu preciso que meu pai fique Cuidando da minha avó Pra eu fazer A live Mais de boa Se ele puder ficar Aí eu faço Se não Mas eu aviso Tá Só pra aproveitar o O feriadão Rapidinho É só trocar o jogo aqui E a gente já volta Aguenta aí E a gente já volta 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 E a gente já volta